Rodrigo Campos Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa Jogue as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa Jogue as duas mãos pro ar Dá o play que a batida é diferente Rodrigo Campos nas picafes A balada fica quente As meninas vão descendo Rebolando até o chão A galera tá gostando Vai DJ, bota pressão Faz a pista TV Faz a galera pirar A batida é perfeita Mas não para de dançar Sente o som te envolver Deixa a vibe fluir Quem curte Rodrigo Campos Dá um grito aí Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa Jogue as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa Jogue as duas mãos pro ar Favor Para a festa A festa A festa O que eu togo A festa B influir C 21 Bastante A festa A festa Dá o play que a batida é diferente Rodrigo Campos nas picafes, a balada fica quente As meninas vão descendo, rebolando até o chão A galera tá gostando, vai DJ, bota pressão Faz a pista TV Faz a galera pirar A batida é perfeita, mas não para de dançar Sente o som te envolver Deixa a vibe fluir Quem curte Rodrigo Campos, dá um grito aí Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Fazendo geral da festa, joga as duas mãos pro ar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Fazendo geral dançar Fazendo geral da festa, joga as duas mãos pro ar Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Fazendo geral dançar Fazendo geral dançar Fazendo geral dançar